Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra, que na verdade pelo tamanho do unboxing que eu vou fazer, vai passar dos 5 minutos com certeza né, o famoso 5 minutinhos de mineiro, né, então com aqueles 5 minutinhos de mineiro que chega em quase 10, né, é, é, no canal 3.2 e hoje vou fazer o unboxing do Tsukuyumi né, jogo que tá chegando no Brasil aí pela Mosaic, tá inclusive trazendo a versão completa que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, interessou? Então acompanha depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom galera, então eu tô com todo o material aqui do Tsukuyumi, é uma pilha aqui de caixa, né, é, é, a versão completa ela vem com este playmatch aqui ó, vou abrir ele aqui pra vocês na mesa, ó, ele é enorme, tá vendo? Um lado é esse lado ilustrado, né, o outro lado, acho que é o lado melhor pra jogar mesmo, né, é, é, é esse daqui, certo? Vou deixar ele inclusive aqui, enquanto eu faço o unboxing. Temos aqui que vem na versão completa também o artbook, né, a minha versão aqui é em inglês, mas a versão que a Mosaic tá levando pro Brasil é a versão em português, tá? Bom, então deixa aqui ó, temos aqui as cartas de liderança, também são um extra aí do Kickstarter, né, então temos aqui o Tsukuyumi, Tsukuyumi, essa aqui é a caixa do jogo base, dá pra ver que é uma caixa grande, né, eu vou falar, o Tsukuyumi é um jogo que tem várias facções, é um jogo bem assimérico, então cada nova facção acaba acrescentando bastante coisa no jogo, tá? Eu já tirei o plástico aqui pra facilitar, mas é, ainda não mexi dentro da caixa, tá? Você pode ver que a caixa, ela é bem alta, né, a caixa base, ela vem com quatro facções, tá? Então vamos lá, ó, já tô tirando aqui, vou deixar aqui, né, então temos aqui ó, manual, aqui as regras, né, aqui ó, ele vem com uns quadrinhos, tá vendo? Do, do, falando aqui das facções, da história do jogo, tem também mais informações das facções, bem legal isso daqui, né? A gente tem aqui essas cartonas aqui, que são as referências, né, das miniaturas, a versão original do jogo em stand, ela tinha essas informações dos stands, essa versão que é com miniatura, agora tem essa referência aqui que você dá pros outros jogadores, né? Temos aqui as cartas, né, tem aqui ó, explicando como é que desentorta a miniatura, temos aqui as fichas das facções, ziplocks, que eu adoro quando vem, certo? E aí chega aqui ó, essa quantidade relativamente grande aqui de, é, é, punch board, né, certo? Bom, temos aqui as miniaturas, que é, o que o pessoal tá interessado mesmo, né, aqui ó, temos as miniaturas dos Oni, né, são os, digamos, uma facção neutra, né, que a gente tem aqui no jogo, certo? Aqui ó, nessa outra aqui, a gente tem as miniaturas da facção dos insetos e das facções dos nômades, eu vou guardando de volta, porque senão não vai caber tudo, apesar da mesa ser grande, não vai rolar, né? Então eu vou abrir aqui, certo? Então temos aqui ó, vou pegar uma das maiores aqui, as miniaturas são bem legais, né, vou pegar aqui, vou pegar o cachorro aqui, que eu acho bonito, ó, aqui ó, a gente sabe que escorpião não é inseto, né, mas... E aqui ó, ó, o Onzinho, ó, então aqui é uma facção que temos humanos aqui, né, no jogo. Já tô colocando tudo errado aqui, tá? Por fim, temos aqui as facções dos Borlords, né, dos... são porquinhos aqui, né, certo? Tem inclusive o porquinho, aqui ó. Mas, por exemplo, essa facção já tem algumas miniaturas aqui mais únicas, né, ó, olha que legal isso aqui. E temos também os Cyber Samurais, olha que legal isso aqui, certo? Vamos lá, vou botar de volta aqui para abrir espaço para a próxima caixa, né? Certo? Já não consigo encaixar mais nada ali, né, nessas horas ali do unboxing que tá tudo. Colocar aqui, certo? Essas coisas aqui do jogo básico, vou deixar aqui em cima, certo? Fica aqui isso aqui. E agora eu vou pegar aqui a expansão grande, né, então vocês viram que essa expansão aqui, ela, ela... Ó, o jogo básico vem com quatro facções, mais essas miniaturas dos Oni, né? Ó, essa expansão aqui, ó, ela é menor, porque a caixa dela é menor um pouco que a caixa do jogo básico. Vocês podem ver aqui um pouquinho mais baixinho já tá. Então, vamos abrir aqui, olha, temos aqui, né, então essa expansão permite que você jogue, acho que até seis jogadores, né, e ela vem com mais três facções. Temos aqui os punch boards, vou botar até junto aqui com os do jogo base, né, temos aqui mais fichas das facções, mais ziplocs, muitas felicidades, né, temos aqui uma maior quantidade de Oni, né, quando a gente tem mais jogadores, eles entram, é, precisam de uma quantidade maior, né, e esse, essa expansão aqui, ela adiciona aqui a facção dos robôs, que é essa daqui, né, temos aqui também, ó, mais daquele, daquelas fichas, né, de consulta, e temos aqui as cartinhas normais, né, temos essa facção aqui, ó, que já tem umas miniaturas bem grandes, ó, por exemplo, de animais aqui, ó, certo, assim, assim, opa, e temos aqui também robôs aqui, ó, olha aqui os robôzões aqui, ó, são cinco robôs, né, esse aqui seria o maior deles, né, bom, vamos botar de volta aqui uma reclamação que fizeram do jogo, é o fato do, aqui, ó, ó, você pode ver que tem um lugar para colocar esses hexágonos, né, que não são, são os terrenos aqui, não são hexágonos pequenos, né, certo, essa, aqui tem, mas na carta do jogo base não veio, né, com o insert para guardar as outras, os outros materiais, né, ó, você pode ver que dá certinho aqui no playmatch, vou deixar aqui, vou colocar isso aqui de volta para irmos para as expansões, então uma coisa que reclamaram é não ter lugar para os hexágonos aqui nos inserts da caixa do jogo base. Bom, agora as outras, tem essa expansão aqui, que é uma facção de baleias, isso mesmo, é um jogo, assim, muito louco, né, insetos contra baleias, contra cyber samurais, contra a galera da floresta que luta com os robôs, então, ó, como sempre, tem aquela referência, tem as cartinhas da facção, um punch board aqui específico, a fichinha da facção e temos aqui as miniaturas, né, temos aqui umas baleias enormes aqui, ó, tem as grandes, temos as pequenas, ó, certo? Vamos lá, uma das facções mais bacanas aqui, né, os fireboards aqui, que são os dragões, e aí a galera já pira aqui nessas miniaturas de dragão que vem aqui, né, então aqui, ó, faz isso do manual, cartinhas, como todas as outras, né, temos aqui os punch boards, a ficha da facção, né, e aqui uma coisa interessante nos dragões, se você reparar, ó, vou pegar o maior visão aqui, ó, a base deles, né, os dragões, eles têm níveis, né, então, você vai estar colocando aqui, por exemplo, na base do dragão, esse quadradinho aqui com o nível dele, tá, muito legal a solução que deram, aqui, ó, tem essa outra miniaturazinha aqui, certo? Então, os dragões aqui, ó, muito legais mesmo também. Mais uma facção aqui dos sentinels, né, sentinelas aí, vou botar isso aqui, pra cá, certo? Essa facção aqui, ela foi do Kickstarter, né, não sei como é que vai ser o acesso a ela depois, também temos as cartinhas, temos aqui os tokens, né, no caso eles têm aqui umas, é, 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 uns portais, né, é o poder aqui da facção que tem a ver com isso, a fichinha, e temos aqui, ó, tem até os standszinhos pra colocar os portais, né, e também umas miniaturas bem legais aqui dos, dos pandas samurais aqui, ou alguma coisa parecida, não, se bem que tem um aqui com um trabuco aqui na mão, ou não sei se são, são muitos samurais, não. Então, até aqui, ó, dá pra ver as outras miniaturas. Bom, vamos com uma expansão um pouquinho diferente, que é essa Rise of the Moon Princess, né, que é uma expansão que permite o jogo solo, né, ó, dá pra ver até que o manual que vem com ela aqui, é um manual maiorzinho, né, ela vem aqui, ó, porque ela, ela é compartilha com a versão anterior do jogo, que era de, é, 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 com stand, né, ela vem apenas uma, uma miniatura, né, que é essa Moon Princess, e, mas vem com uma quantidade grande aqui de cartas, ó, tá, que são as cartas que permitem aí o jogo solo. Bom, falta uma última coisa aqui, que é a caixa dos extras do Kickstarter, certo? Vamos lá. Essa caixa aqui vem com alguns extras, né, tem um ONI especial, que é esse Defiler aqui, que na verdade ele, ele não é uma miniatura, ele é um tile, né, a gente tem aqui algumas miniaturas alternativas para aquela facção lá de robôs, né, tem alguns ONI especiais, né, que ela, que, que, é, como é que fala? Elas, elas são, é, 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 no caso aqui, é muito usado aqui no modo solo, você pode usar também o multiplayer, ele vem aqui com umas, umas miniaturinhas que são os mascotes de cada facção, né, são todos da mesma cor, mas tem aqui, ó, esse aqui da baleia é um polvinho, né, a gente tem aqui, ó, esse aqui quem que é? Parece ser um dragãozinho, tem aqui um esquilinho com uma granada, que eu acho que é lá do, da galera do, dos nômades, né, então isso daqui também são extras, né, tem um modo extra de jogo, e vem uma caixinha aqui com alguns tokens de plástico que substituem alguns dos, nada, grandes coisas, né, só pra você ver como é que é pequenininho aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um ovinho ali dos insetos, né, ou a gente tem aqui também, ó, uns, isso aqui eu nem sei o que é, mas aqui, ó, eu vi que tem umas granadinhas, umas minas terrestres ali, que os nômades usam, né, também umas pecinhas de plástico, mas muito pequenininhas, né, tá, então esses aqui são os extras, né, tem também algumas cartinhas aqui, isso sim deve agregar bastante valor aí, né, em termos de jogabilidade aí para o jogo. Então, ó, vai passando devagarzinho aqui pela mesa, dá pra ver a quantidade de material, né, ao todo aí, se você contou, né, são quatro facções no jogo base, mais duas na expansão grande, né, e aumentando aí a quantidade de jogadores, né, a gente tem três nas caixinhas pequenas, né, dando aí nove facções, e mais aqui, essa expansão que cria aí o modo cooperativo e o modo solo do jogo. Certo? Então, aponta de volta aqui para mim, esse é o Tsukuyumi, assim que eu jogar, eu volto a falar dele para vocês aqui no canal, então, se você interessou pelo jogo, fica ligado que logo, logo, tem mais material. Então, é isso, o que você achou, né, o que você acha aí da Mosaic, tá com essa iniciativa de trazer, né, essas versões completas dos jogos do Kickstarter aqui para o Brasil. Certo? Então, é isso daí, um abração e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma